Fala pessoal, aqui o Tenente Thiago Henrique, continuando, né, eu fiz o último vídeo aí falando, respondendo ao Matheus sobre o que mais me impressionou quando eu entrei na SpaceX, nos meus primeiros dias, e nesse vídeo eu vou falar sobre o que mais me decepcionou lá, vamos lá? Então, não esquece, já chega curtindo aí o nosso vídeo, tá? Dá o seu like aí, seu joinha. E o que mais me decepcionou, Matheus, quando eu ingressei na SpaceX, é que a gente entra muito ansioso, a gente entra achando que uma semana eu já vou ser o Rambo, já daqui a uma segunda eu vou estar atirando com todos os armamentos do mundo, eu já vou estar, porra, todo equipado, vou estar fazendo, porra, vou ser o cara mais operacional do universo. E o que mais me decepcionou foi isso, né, que a formação do oficial, né, ela dura cinco anos, como você sabe, um ano na SpaceX, quatro anos na MAM, e ela é feita de uma forma progressiva. E essa progressão faz com que a formação seja muito segura, tá? E eu não tinha essa noção, né, eu não tinha noção, eu achava que eu já ia chegar na primeira semana tendo instrução de luta, correndo, atirando, jogando granada, saltando de helicóptero, não é assim que funciona. Então, nos cinco anos de formação, você vai ter uma formação progressiva, você começa com o básico do básico do básico, tá? Então, você começa com ordem unida, você começa com disciplina, aprendendo a obedecer, né, inclusive na MAM tem uma frase muito massa lá, né, que diz o seguinte, cadete e descomandar, aprendei a obedecer. Tá, então, coisa simples, né, você aprender a fazer sua barba, você aprender a fazer sua cama, você aprender a cumprir horário, seguir ordem, esse tipo de coisa, que é fundamental, que é muito importante, vem primeiro. Primeiro, isso é a base do militarismo, né, a hierarquia, é o pilar fundamental do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, de qualquer tropa do mundo, tem que ter hierarquia. Então, tudo isso, né, a ordem unida, tudo isso vem antes da operacionalidade, vamos dizer assim, porque a gente entra querendo, né, tacar o pé na porta, a gente entra querendo ser o ramo, mas não é assim que funciona, tá? Então, primeiro você vai ter essas instituições, você vai ter as aulas, você vai ter instruções básicas, instruções que vão desde boas maneiras, né, instruções sobre regulamentos, e aí depois você vai começar a estudar a parte teórica dos armamentos, armamentos do fuzil, da pistola 9mm, e aos poucos você vai sendo introduzido ao militarismo. Mas aí, essas instruções realmente avançadas, complexas, a gente só vai ter mesmo, depois de muita instrução teórica, depois de realmente você estar com uma bagagem, você ser um militar muito mais experiente, tá? Então, a gente não tem como comparar uma SIESP do quarto ano, por exemplo, né, a sessão de instrução especial que você tem lá no quarto ano, né, onde o cadete tem a possibilidade de desempenhar, de desenvolver atividades militares bem complexas, né, com um campo, né, um bivac da SpaceX, né, onde um bivac, basicamente, o aluno, ele é levado pra acampar num lugar, basicamente pra tirar o verniz dele, né, então, assim, a complexidade das instruções, ela é crescente na formação do oficial, e eu acho que o que mais me decepcionou, né, porque eu não entendia isso, eu não entendia isso, eu vim entender isso depois, tá, quando eu me formei, quando eu fui ser instrutor, tá, quando eu percebi que não tinha, por exemplo, como eu pegar o meu recruta, que tava saindo da vida civil, de uma vida, às vezes, sedentária, entrando no quartel, né, e com uma semana eu não podia pegar ele pra correr 15 quilômetros, senão ele ia passar mal, tá, então eu percebi isso, que as instruções, elas têm que ser progressivamente, né, cada vez mais complexas, quando eu fui, quando eu me tornei um instrutor, já na tropa, depois de me formar na MAM, né, na SpaceX a gente não tem essa maturidade, essa noção, tá, mas eu espero que você, né, vendo esse vídeo, já, já, já entre na formação com mais informações, né, de uma forma aí que vai fazer com que você seja um aluno, um cadete, um oficial muito melhor do que eu fui, beleza, essa que é a intenção aqui das centenas de vídeos que eu tenho aqui pra vocês. Tranquilo, Matheus? Então, é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fé na missão e até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal